No ar, o programa Bom Dia, Ministro. Olá a você em todo o Brasil, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje, no programa, o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Bom dia, Ministro. Seja bem-vindo. Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores. Uma alegria estar aqui com vocês. Na pauta do programa de hoje, os investimentos chineses no Brasil. Resultado da recente viagem da presidente Dilma Rousseff ao país. Foram anunciadas conquistas importantes como a abertura do mercado chinês à carne suína brasileira, a compra de aviões da Embraer, o investimento de 12 bilhões de dólares da Foxconn no Brasil para a produção de telas de TV, celulares e tablets e a construção de uma fábrica de processamento de óleo, óleo de soja na Bahia e também de equipamentos de TI em Goiás. O ministro Pimentel também responderá questões relativas ao programa empreendedor individual coordenado pelo Ministério que atingiu um milhão de formalizados. O ministro Fernando Pimentel começa agora a conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem do Rio de Janeiro, da Rádio Tupi, a pergunta com o Tiago Matias. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Bom dia, ministro. Ministro, a presidenta Dilma anunciou uma semana que o governo criará linhas de crédito próprias para empreendedores individuais nos bancos públicos. Dessa forma, qual é a meta do governo? Tirar mais quantos brasileiros do mercado informal? Bom dia, Tiago. Ouvintes também da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Olha, Tiago, nós comemoramos na semana atrasada, é um número muito importante. Um milhão de brasileiros se inscreveram no programa empreendedor individual. Agora já é mais de um milhão, porque a cada dia você tem novas inscrições, já devemos estar na casa de um milhão e vinte mil, um milhão e vinte e cinco mil pessoas. É muito importante porque é a formalização desses brasileiros e brasileiras que estão no mercado de trabalho, mas estão de forma autônoma e não contribuíam para a previdência social e também não tinham os direitos assegurados à aposentadoria, enfim, os direitos sociais que a lei trabalhista e a lei previdenciária brasileira garante ao trabalhador. Então, o empreendedor individual facilita e atrai para a formalização uma grande parcela de brasileiros. Nós estamos estimando que ainda haja quatro a cinco milhões de pessoas nessa condição, que podem se inscrever no programa, agora com uma facilidade maior. A presidenta Dilma autorizou o envio para o Congresso de uma medida provisória, reduzindo a alíquota de INSS de 12% para apenas 5% na categoria empreendedora individual. Então, nós vamos ter um incentivo ainda maior e certamente esse número de um milhão de inscritos vai aumentar ainda mais. E além disso, essa pergunta que você mencionou, que é muito importante, porque diz respeito a linhas de crédito específicas para o empreendedor individual. Então, ele tem dificuldade porque normalmente o cadastro da rede bancária é muito exigente. E esses brasileiros, esses trabalhadores e trabalhadoras do Brasil têm dificuldade de preencher uma ficha de cadastro com o número de exigências que os bancos fazem. Então, isso vai ser facilitado de tal maneira que aquele empreendedor que fatura entre 36 e 40 mil reais por mês, a média 36 mil, o limite do programa, vai ser ampliado agora, provavelmente, mas por enquanto ainda 36 mil, tenha acesso a linhas de crédito e possa incentivar o seu negócio, possa ter um rendimento maior, possa trabalhar com mais recursos, com mais financiamento para fazer aquilo que nós todos queremos, progredir, prosperar e dar alegria para a sua família e para o Brasil crescendo junto com o país. Alguma outra pergunta, Tiago? Tenho sim, Luciano. Eu gostaria de perguntar ao ministro qual o balanço que o senhor faz dos benefícios trazidos ao Brasil após a viagem da presidenta de Dilma à China. Olha, Tiago, eu acho que a visita foi um sucesso sob todos os pontos de vista, não é? Mas eu destacaria em especial duas coisas. Primeiro, nós conseguimos destravar, vamos usar esse termo, o comércio entre Brasil e China. O comércio entre Brasil e China existe, é poderoso, hoje a principal parceira comercial do Brasil é a China, mas ele estava travado em alguns pontos. Vou dar o exemplo, por exemplo, da carne suína. O Brasil é um grande produtor de carne suína, já exporta para o mundo inteiro, mas não havia essa exportação para a China. Havia uma limitação, uma proibição do governo chinês nesse sentido. Isso foi liberado agora, já temos três frigoríficos autorizados a exportar para a China, já está começando a exportação. Um dos grandes frigoríficos brasileiros está montando uma rede logística de distribuição na China, não só para a carne suína e para a carne bovina que ele produz, mas também para qualquer outro tipo de produto brasileiro que queira chegar à China. Ele vai ter seis armazéns distribuídos estrategicamente na geografia daquele país para facilitar a distribuição de produtos brasileiros. Então, houve um sensível, um notável destravamento do comércio entre Brasil e China nesse sentido. E a segunda coisa é a atração de investimentos chineses no Brasil. Então, a presidenta foi muito incisiva nas conversas que teve. Nós queremos mudar o nosso patamar de relação com aquele país e queremos agora, em vez de ser apenas comprador de produtos manufaturados e vendedor de commodities, de produtos agrícolas e minerais, nós queremos também atrair o investimento para que a China, associada com empresas brasileiras, produza no Brasil o que hoje ela produz lá e vende para cá. Então, dessa maneira, eu acho que nós vamos, com certeza, ter grandes benefícios num prazo curto de tempo aí, em função da viagem da presidenta Dilma a China. Este é o programa Bom Dia Ministro, hoje com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Vamos a São Paulo, da rádio Jovem Pan AM, a pergunta com o Patrick Santos. Bom dia, Patrick. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro Fernando Pimentel. Ministro, eu queria seguir um pouquinho nesse assunto ainda da China, aproveitando essa recente viagem que o senhor fez à China, juntamente com a presidente Dilma. O senhor estava respondendo há pouco da busca desse equilíbrio nas relações comerciais entre os dois países, a atração de investimentos da China aqui ao Brasil, mas eu andei, eu conversei com alguns empresários aqui de São Paulo, pessoas ligadas à Fiesp, e, de fato, a viagem foi boa para conhecer um pouco o mercado chinês, como os chineses negociam, de certa forma, a busca de outras alternativas também, mas eles foram quase que unânimes, ministro, dizendo que não vai ser fácil mudar essa forma de relação comercial que existe hoje entre os dois países. O senhor estava dizendo há pouco da atração de investimentos, as empresas chinesas virem aqui para o Brasil e, posteriormente, alavancarem o setor de tecnologia, enfim, o Brasil ficar mais forte nesse sentido. Mas o que eu queria lhe perguntar, e há uma defesa de alguns empresários aqui em São Paulo, é se o governo estuda alguma possibilidade, pelo menos no curto prazo, nesse momento em que o câmbio está extremamente desfavorável, o setor industrial, se o senhor pensa se é possível sobretaxar, por exemplo, se for necessário, alguns produtos chineses nesse momento que o câmbio é tão desfavorável. A CNI também fala nesse sentido, eu conversei aqui com o presidente Robson Andrade na semana passada, ele disse que para alguns setores não há outra alternativa no curto prazo, se não aumentar o imposto de importação. Então, eu queria uma visão do senhor, se é possível, se o governo estuda isso ou isso não vai ser levado em consideração. Bom dia, Patrick, bom dia, ouvintes aí da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Essa sua pergunta é muito importante, Patrick, porque ela aborda um tema de muita projeção nesse momento, de muita atenção por parte de toda a opinião pública brasileira nesse momento, que é o tema da defesa comercial brasileira. É uma obrigação do Estado brasileiro defender a nossa indústria, defender os nossos produtores de práticas comerciais ilegais, abusivas, de práticas que fogem à regra internacional da OMC, da Organização Mundial do Comércio. Não é nada especificamente contra a China ou contra produtos chineses. É uma proteção da indústria brasileira contra a concorrência desleal, que pode ser praticada por empresas chinesas, mas pode também, em muitos casos, é praticada por empresas de outros países, não só da Ásia, mas do mundo inteiro. Então, nós temos que estar o tempo todo vigilantes e usar as medidas que a OMC nos autoriza e nos recomenda para proteger a indústria nacional. Então, eu destacaria dois tipos de medidas. Uma que o Brasil tem usado com muita frequência e com sucesso, que é o chamado anti-dumping, o direito anti-dumping. O anti-dumping é quando você constata que um produto está sendo, um produto estrangeiro, está sendo vendido no Brasil abaixo do preço de mercado lá no país de origem. Então, o sujeito fabrica um sapato no Vietnã, digamos, vende lá o sapato por 100 dólares, mas exporta para o Brasil e vende aqui por 50, 60, 70 dólares. Isso é claramente o chamado dumping. Então, você pode praticar, nesse caso, uma taxação, uma tarifa sobre essa importação para equilibrar essa prática desleal. O sujeito está vendendo, aparentemente, com prejuízo e está provocando dano à indústria nacional, porque você tem similar nacional. Então, você sobretaxa esse produto. O Brasil é um dos países que mais pratica o direito antidumping no mundo. Nós somos, se não me engano, vice-campeões nesse aspecto aí. Perdemos para a Índia, que também é um país que usa muito o antidumping. O ano passado, por exemplo, foram mais de 60 processos de antidumping. Nesse momento, nós temos vários processos em andamento. Ainda agora, acabamos, o ministério que eu dirijo é que cuida dessa parte, acabamos de abrir um novo processo antidumping. Os processos são demorados, porque tem que ter uma investigação no país lá onde a empresa produz. Normalmente, isso leva um ano e meio, dois anos. Você tem que estar com tudo muito comprovado, porque é um processo que é acompanhado, como eu disse, pela Organização Mundial do Comércio. A outra forma de defesa comercial é mais severa, é uma forma que nenhum país do mundo até hoje praticou, que é a chamada salvaguarda provisória. O que é isso? É quando você constata que um setor inteiro do país está sendo prejudicado pelas importações vindas de um outro país. Vamos supor que a gente constatasse, não é o caso, estou só dando um exemplo hipotético, mas vamos supor que nós descobríssemos que o setor siderúrgico brasileiro está sendo prejudicado, de estar começando a ter prejuízo e correndo o risco até de fechar as portas em função da importação de produtos siderúrgicos da China ou da Indonésia, enfim, de qualquer país do mundo. Nesse caso, o governo, feita uma investigação também muito severa e muito rigorosa, que demanda tempo, poderia praticar a salvaguarda, que é sobretaxar genericamente todo tipo de produto siderúrgico que entrar no Brasil proveniente daquele outro país contra o qual se instalou o processo. Nós não temos ainda nenhum processo de salvaguarda aberto. Eu sei que há alguns pedidos da CNI, de setores específicos, mas o Brasil ainda não abriu. Esse é um processo muito sério, porque ele implica um abalo muito forte nas relações comerciais entre dois países. Ainda não o fizemos. Vamos ver. Se os pedidos forem bem fundamentados, evidentemente o governo brasileiro vai ter que fazer isso, mas não é o caso ainda. Então, essas medidas que eu estou mencionando de defesa comercial são corriqueiramente praticadas pelo Brasil. O Brasil defende a sua indústria, defende os seus produtores. Ora, infelizmente, nem sempre isso dá resultado. Nós podemos sobretaxar, por exemplo, os produtos chineses e ainda assim eles entrarem no país com um preço mais baixo em função do câmbio, em função do próprio custo de produção na China, que é muito barato, e isso significa uma concorrência mais difícil para o produto nacional. Eu quero te dizer que nós continuamos atentos a essa questão e usando de todos os recursos que a lei permite, porque só fazemos esse tipo de procedimento dentro da lei, dentro da regra da OMC, para defender a nossa indústria e o nosso produtor. Mais alguma pergunta, Patrick? Eu quero sim, Luciano, só insistindo um pouquinho nessa questão, só para ficar claro, então, ministro, essas questões da salva guarda provisória, enfim, isso pode vir a ser adotado caso se chegue a uma conclusão que é uma medida viável, só para entender, não está totalmente descartado, é isso, ministro? E eu queria depois também fazer uma opinião do senhor das críticas do projeto da Foxconn, algumas críticas foram feitas a esse projeto aqui no Brasil, que ele foi superdimensionado no que se refere ao número de empregos, se fala em 100 mil empregos na construção da fábrica aqui no Brasil, quase 20 mil engenheiros, enfim, alguns setores criticaram, dizendo que isso foi explorado mais politicamente do que comercialmente. Queria uma visão do senhor também sobre essa questão da Foxconn, e só complementando a resposta anterior, se então, de fato, não está totalmente descartado essa possibilidade de uma salvaguarda provisória. Não, descartado não está. O que eu chamei a atenção é que esse procedimento, a chamada salvaguarda provisória, é muito difícil. Ele nunca foi adotado por nenhum país do mundo contra outro país. Isso mostra o grau de dificuldade de se completar um processo desse. Vou tentar explicar por quê. Porque a salvaguarda provisória, na regra da OMC, ela implica em que você comprove que há dano ao mercado. Não é dano a uma empresa, é dano ao mercado como um todo. Então, você não pode só comprovar, olha, a empresa X está perdendo dinheiro porque tem um concorrente que vende um produto similar, mais barato no Brasil. Não. Todas as empresas daquele setor têm que mostrar que estão tendo prejuízo. Isso é muito difícil de você provar. Não é um setor inteiro comprovar que está sofrendo prejuízo, ou seja, um dano tão pesado ao mercado. Nenhum país do mundo nunca conseguiu comprovar uma situação dessa e adotar uma salvaguarda contra outro país. Então, eu não estou descartando. se houver evidências muito fortes, nós vamos abrir processo para examinar a salvaguarda provisória. Agora, eu acho que é uma medida bastante difícil de ser comprovada e, portanto, de ser adotada. Agora, quanto a Foxconn, está havendo uma certa celeuma porque os números que o empresário da Foxconn anunciou de fato são muito grandes, mas eu acho que a gente tem que relativizar um pouco. A Foxconn é a maior empresa do gênero, desse ramo, no mundo, de produção de eletrônicos para informática e computação. Ela tem só na China 1 milhão e 300 mil empregados, trabalhadores, só na China, fora as outras plantas que ela tem no mundo inteiro. Então, quando ela fala em 100 mil empregados, para nós parece um número absurdo, mas para ela não, porque ela é uma grande empresa que contrata muita gente, tem plantas gigantescas na China e mesmo fora da China e está disposta a fazer um investimento grande no Brasil. se vai redundar ou não, aí é outra história. Isso é um processo longo, a empresa não vai chegar aqui e da noite para o dia contratar 100 mil pessoas, eles estão projetando esse investimento num prazo de 5 a 6 anos para se completar. Então, nós temos que ter um pouco também de relativizar um pouco essa história, não achar que é de uma hora para a outra. Eu acho que é perfeitamente possível que a Foxconn complete o seu programa de investimento e chegue aos números que anunciou, mas certamente isso não vai ser feito de um dia para o outro. Estamos entrevistando o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, nosso convidado de hoje no programa Bom Dia Ministro, transmitido pela EBC Serviços. E agora vamos a Manaus, no Amazonas. Rádio Amazonas FM, de lá fala Odineia Araújo. Alô, Odineia, bom dia. Bom dia, Luciano Feixas, bom dia, ouvintes e bom dia, ministro. Bom dia. Bom, ministro da visita à China, vieram anúncios de grandes conquistas ao Brasil, inclusive investimentos para a produção de telas de TV e celulares. Aqui no Amazonas, a Zona Franca de Manaus cedia o maior polo industrial de eletroeletrônicos, duas rodas, o polo relojoeiro também e dos celulares da América do Sul. Eu pergunto, ministro, há possibilidade de novas empresas chinesas se instalarem aqui na Zona Franca de Manaus? Bom dia, Odineia e ouvintes da Rádio Amazonas. Olha, há possibilidade sim. Nós não estamos ainda discutindo a localização das empresas. É interessante que chamou muito a atenção da imprensa a questão da Foxconn, que é a maior empresa que foi que fez o anúncio de investimento mais forte, mais volumoso. Mas todas as três maiores empresas chinesas, e na verdade são as três maiores empresas do mundo, desse ramo de produção de componentes e de eletroeletrônicos para a informática, tiveram contato conosco e com a presidenta Dilma na visita. A Foxconn, a Huawei e a ZTE, que é uma grande empresa estatal chinesa, também produtora do mesmo ramo. Todas as três têm interesse em operar no Brasil. Aliás, duas delas já operam com plantas menores e querem expandir os seus investimentos. Eu acredito, Odineia, que trata-se de um interesse muito forte e muito concreto em função do Plano Nacional de Banda Larga. Como vocês sabem, o governo está começando agora um programa de investimento muito pesado na construção, na viabilização de uma rede nacional de banda larga que vai integrar todos os municípios brasileiros, escolas, centros de saúde, centros públicos, centros culturais e a população em geral com acesso à banda larga com velocidade adequada para navegar pela internet. Então, isso vai possibilitar um crescimento muito grande do mercado de computadores, de pequenos computadores dos chamados tablets e essas empresas que são produtoras desses equipamentos todas querem vir participar desse boom, dessa explosão do mercado que vai se processar nos próximos três, quatro anos com o PNBL, o Plano Nacional de Banda Larga. Então, eu acredito que uma delas ou até mais de uma certamente vai se interessar pela localização na Zona Franca de Manaus dado o histórico da Zona Franca, o sucesso que é esse empreendimento e os incentivos, obviamente, os benefícios fiscais que têm as empresas que se localizam aí. Eu não posso garantir que vão para lá, mas com toda certeza uma dessas três ou até mais de uma vai querer estudar a localização de uma planta industrial na Zona Franca de Manaus. Alguma outra pergunta ou de Neia? Sim, Luciano. Ministro, os produtos chineses são amplamente vendidos no comércio brasileiro, todo mundo sabe. agora aqui no Amazonas recentemente os lojistas inclusive denunciaram uma invasão desses produtos no mercado a um preço desleal. Agora eu pergunto ao ministro, quando é que os produtos brasileiros terão acesso ao mercado chinês nessa mesma proporção? Olha, Diné, acesso nós já temos, nós não temos nenhuma proibição de vender produtos manufaturados do Brasil na China. O nosso problema no caso do mercado chinês é preço. Nós não temos um preço competitivo com os chineses. Aliás, é por isso que os chineses vendem no Brasil e nós não conseguimos vender na China. Aquilo que nós temos competitividade, nós estamos vendendo e muito e bem na China, que são produtos básicos. Minério de ferro, petróleo, soja, óleo de soja, agora carne, carne bovina, carne suína, são produtos que a China ou não produz ou produz a um custo muito alto. Então o Brasil entra e consegue vender com muita facilidade. Agora o manufaturado é mais difícil, porque o chinês tem um custo de produção imbatível no mundo inteiro. Esse é o problema. Mas nós estamos trabalhando para reduzir isso que você chamou de invasão. Vamos fazer uma coisa mais equilibrada. Você está ouvindo o programa Bom Dia Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Agora a participação da Rádio CBN de Brasília com Bruno Melo. Bom dia, Bruno. Bom dia, bom dia, ministro, bom dia aos ouvintes. Ministro, durante esta viagem à China, o Brasil pode fechar algum acordo que possa beneficiar diretamente projetos relacionados à Copa e às Olimpíadas e o que o senhor pode aprender com os chineses que pode ser aplicado no nosso país para agilizar as obras para esses grandes eventos. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes também da Rádio CBN de Brasília. Olha, nós não discutimos especificamente nenhum investimento relacionado com Copa e com Olimpias, especificamente não, mas de maneira genérica houve uma menção muito expressiva à necessidade de investimentos na infraestrutura brasileira. Aeroportos, portos, estradas, mesmo a área de energia são investimentos que a China pode nos ajudar a fazer. Não do ponto de vista de engenharia, por assim dizer, porque engenharia o Brasil tem suficiente para fazer qualquer tipo de obra, mas do ponto de vista do financiamento, do ponto de vista de uma parceria, quem sabe até na operação desses empreendimentos. Uma coisa que chamou muito a atenção dos chineses, e aí eu espero que eles participem, é a licitação do trem de alta velocidade entre Rio e São Paulo, o TAV, que foi adiada agora de abril para julho e com isso abre a possibilidade de que as empresas chinesas se interessem, estudem o projeto e façam uma proposta, evidentemente sempre associadas com empresas brasileiras, porque não é o caso delas participarem sozinhas, a China tem a maior rede mundial, tem mais de 5 mil quilômetros de linhas férreas de alta velocidade, é a maior rede mundial de alta velocidade, portanto tem muita experiência, tanto na construção quanto na operação desse tipo de trem. E a América, a América em geral, nem a América do Sul, nem a América do Norte, nós não temos nenhum quilômetro de trem de alta velocidade, então vai ser um empreendimento pioneiro esse do Brasil, Rio e São Paulo ligado por um trem chamado Trem Bala e quem opera isso no mundo, que é a Alemanha, a França, o Japão, a Coreia e também a China, são os que detêm essa tecnologia para esse tipo de operação, todos estão atentos, prestando atenção e de alguma forma estudando o projeto para apresentar propostas agora em julho. Então os chineses, eu espero que também nesse item, compareçam, participem, mas não houve uma menção tão específica assim à Copa do Mundo e Olimpíada porque tratava-se de uma primeira visita da presidenta Dilma, houve toda uma parte também de negociação de acordos bilaterais, comerciais com a China e não houve um foco tão forte em Olimpíadas. De qualquer maneira, eu acho que no caso da infraestrutura brasileira há interesse dos chineses, certamente eles vão participar desta que eu mencionei e de outros de outros empreendimentos. Mais alguma pergunta, Bruno? Sim, em relação exatamente a esse projeto do Trembala, o vice-ministro de Comércio da China teria dito que as condições estabelecidas pelo governo brasileiro são muito duras para o projeto e por isso as empresas chineses estariam hesitando em participar. Por que ocorre esse tipo de crítica às condições oferecidas pelo governo? Será que isso pode dificultar essa cooperação da China e a participação em investimentos no Brasil? Não, deixa eu esclarecer isso, Bruno. De fato, o ministro Shandeming, que é o ministro do Comércio da China, que por sinal vem ao Brasil agora em maio numa missão comercial de compra de produtos brasileiros com vários empresários chineses, o ministro Shandeming, não nessa visita, mas na visita anterior que nós fizemos à China, porque eu estive na China também em fevereiro com o chanceler, o ministro Patriota, Patriota e eu, fomos preparar justamente a visita da presidenta Dilma agora nesse mês de abril. Então, na primeira visita, no primeiro contato que tivemos com o ministro Shandeming, ele mencionou que as empresas chinesas que já tinham estado por aqui vislumbrando esse projeto do trem de alta velocidade teriam comentado com ele que as condições do projeto não eram as melhores, que eles esperavam que houvessem mudanças. Isso, por si só, não é um impedimento. Vou lhe dizer por quê. Porque houve o adiamento da licitação de abril para junho, julho, justamente para abrir possibilidade de que os participantes sugiram mudanças que eles julguem necessárias no projeto e no próprio contrato. mudanças tanto no aspecto técnico do projeto quanto na questão do funding, do financiamento, porque é um projeto de 30 ou 35 bilhões de reais, não é pouca coisa, é muito dinheiro, então tem que ser tratado com muita atenção. De maneira que as observações que as empresas chinesas fizeram, se forem procedentes, podem ser perfeitamente absorvidas agora nesse intervalo entre a primeira licitação que não aconteceu que seria agora em abril e a próxima data que é julho, podem ser perfeitamente recepcionadas pela comissão de licitação e feitas alterações que se julgarem oportunas, de maneira que não é um obstáculo, embora seja verdade o que você falou, de fato elas fizeram esse comentário com o ministro Chen Deming e o governo brasileiro sinceramente vai cuidar de receber aquilo que for oportuno, aquilo que for conveniente. Este é o programa Bom Dia Ministro, hoje recebendo o ministro Fernando Pimentel. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país. O áudio da entrevista também é disponibilizado hoje, ainda pela manhã na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República na internet e o endereço é www.imprensa.planalto.gov.br Vamos a Porto Alegre da Rádio Gaúcha fala Leandro Staud. Alô Leandro, bom dia. Bom dia, bom dia Luciano, bom dia ministro. Bom dia. Nas últimas semanas o governo tem anunciado uma série de medidas na tentativa de conter essa queda no dólar. Desde o ano passado a moeda norte-americana tem tido uma desvalorização em relação ao real o que gera uma reclamação muito grande dos industriais não só do Rio Grande do Sul mas de todo o país que reclamam da perda de competitividade em relação a produtos de outros países principalmente os chineses. e desde o ano passado o governo vem estudando formas de tentar de alguma forma ajudar o setor exportador mas até agora os industriais reclamam que não houve ainda uma grande medida que pudesse efetivamente beneficiar o setor. O que está em discussão e o que pode ser anunciado e quando ser anunciado ministro? Bom dia Leandro ouvintes da Rádio Gaúcha amigos de Porto Alegre olha Leandro essa questão do câmbio de fato é uma questão nesse momento muito relevante e para os setores industriais brasileiros muito angustiante nós estamos com o real muito valorizado de fato é um recorde histórico nos últimos 15 anos 20 anos talvez a moeda brasileira nunca esteve tão valorizada quanto agora em função da desvalorização do dólar nós estamos no eixo do dólar e o governo norte-americano tem claramente trabalhado no sentido de desvalorizar a sua própria moeda como forma de tentar recuperar a economia americana que ainda não saiu da crise está muito longe disso o Brasil passou bem pela crise mundial de 2008 2009 mas os Estados Unidos e a Europa não passaram estão ainda mergulhados com problemas muito graves de emprego de crescimento da economia e um dos mecanismos que os governos utilizam nesses casos governos de países desenvolvidos é desvalorizar a própria moeda como forma de incentivar a exportação daquele país e fazer voltar o crescimento econômico isso tem nos atingido não só o Brasil como a todos os países emergentes do mundo os países em desenvolvimento estão sofrendo com essa com essa prática do governo norte-americano das autoridades monetárias norte-americanas de desvalorizar a sua própria moeda então esse é um ponto que nós não podemos contornar porque não depende da nossa vontade política não depende da nossa ação aqui no Brasil alterar essa realidade o segundo ponto que também é relevante nessa questão é que o Brasil se tornou e isso é uma coisa boa isso é uma novidade muito boa para nós o Brasil está se tornando um país desenvolvido e se tornou já há algum tempo um país muito atraente muito atrativo para o capital mundial tanto o capital financeiro quanto o capital de investimento produtivo propriamente dita estávamos falando aqui no programa ainda há pouco do grande interesse das empresas chinesas de virem investir no Brasil de criarem aqui fábricas de criarem plantas industriais enfim de se estabelecerem aqui isso é só um exemplo empresas do mundo inteiro estão querendo vir para o Brasil de olho no mercado brasileiro no nosso potencial de crescimento e nas nossas garantias porque o Brasil hoje é um país sólido com economia sólida com um governo respeitável que cumpre contratos com um setor empresarial muito forte muito moderno então tudo isso torna o Brasil atraente como ele é muito atraente para o capital internacional entra muito dólar aqui no Brasil e quando entra muito dólar significa que o preço do dólar no mercado financeiro vai cair tem uma oferta de dólar muito grande então cai o preço do dólar ou seja valoriza o real o dólar cai e outra vez nós estamos diante do problema do câmbio esse segundo problema que é o Brasil estar atraente para o capital internacional é um bom problema nós sempre trabalhamos para que isso acontecesse ao fim ao cabo chegamos à seguinte situação países fortes e o Brasil hoje é um país forte tem moedas fortes então não vamos esperar que o real vai se desvalorizar de uma hora para outra vai voltar a ser uma moeda fraca uma moeda desvalorizada não, não vai ele vai continuar sendo uma moeda forte uma moeda atraente agora ele não precisa estar e não deve estar num patamar de valorização tão alto quanto esse que nós estamos agora que prejudica a produção nacional de fato prejudica então os industriais e os produtores tem razão quando se queixam da taxa de câmbio no patamar em que ela está agora é interesse e determinação do governo brasileiro trabalhar para melhorar essa situação mas nós não podemos fazê-lo num passe de mágica esse assunto compete ao Ministério da Fazenda obviamente não é o Ministério da Indústria e Comércio que cuida do câmbio quem cuida é o Banco Central é o Ministério da Fazenda mas o Ministério da Fazenda está trabalhando sempre com um olhar posto nessa questão e com certeza medidas eu não posso dizer quais são porque de fato não é minha área serão adotadas num prazo curto para que essa situação comece a ser revertida mas volto a dizer com clareza com franqueza nós também não podemos esperar nenhum passe de mágica porque essa situação de desvalorização do dólar e portanto valorização das moedas nacionais dos outros países inclusive do Brasil é uma situação mundial está acontecendo no mundo inteiro maneira que não vai ser só uma ação do Brasil que vai mudar aquilo que o Ministro Guido Mantega já chamou uma vez de guerra cambial vamos trabalhar estamos trabalhando vai melhorar mas não podemos prometer mágica A NBR e a TV do Governo Federal está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista hoje à tarde e em horários alternativos no sábado pela manhã e no domingo à tarde participação da emissora Pai Querer de Londrina aqui no programa Bom Dia Ministro com Lino Ramos Alô Lino Bom Dia Olá Luciano Bom Dia Bom Dia Ministro Bom Ministro o setor automotivo deve ser aí o grande filão que interessa neste momento aos industriais chineses? O setor automotivo com certeza é um grande é um grande interessado um grande beneficiário desse momento com certeza Alguma outra pergunta Lino? Sim o Brasil está preparado para receber as empresas eventualmente interessadas em expandir aqui a gente está vendo inclusive promoções de veículos já na TV veículos chineses como o Brasil deve tratar esse setor ministro? Olha Lino os veículos os empresários chineses da área de veículos da área automotiva de fato tem interesse em entrar no Brasil já estão entrando inclusive já tem já tem carros sendo vendidos aqui vindos da China e tem fábricas chinesas começando a se instalar no Brasil eu acho que nós temos que lidar com eles tratar com eles como lidamos com os outros concorrentes com os outros países para que vieram chama atenção por exemplo a indústria de automóveis coreana hoje tem uma presença muito forte dos coreanos no mercado automobilístico brasileiro mostrando qualidade e competitividade essa disputa vai ter que ser resolvida no mercado o que o governo brasileiro vai fazer é oferecer as empresas que estão chegando condições de igualdade nós não vamos dar benefício maior nem menor para ninguém vamos oferecer condições de igualdade até porque nós queremos gerar empregos no Brasil então serão bem-vindos aqueles que chegarem para disputar lealmente dentro das regras do comércio normal com as indústrias que já estão aqui então acho que temos que esperar para ver como é que vai ser mas com certeza se vierem produzir produtos de boa qualidade a preços baratos serão bem-vindos hoje o ministro do desenvolvimento indústria e comércio exterior Fernando Pimentel está conversando com emissoras de rádio de todo o país aqui no programa Bom Dia Ministro e agora é a hora da Rádio Conquista Brasil FM de Vitória da Conquista com Cristiane Santana Alô Cristiane Bom Dia Bom Dia Bom Dia Ministro é um prazer estar participando dessa entrevista com vossa excelência mas fazendo ainda um balanço da viagem da nossa presidenta à China mas também especificamente para o nosso estado da Bahia a respeito da construção de uma fábrica de processamento de óleo de soja na Bahia ministro essa construção vai acontecer na cidade de Barreiras no oeste do estado e a gente gostaria de saber quando é que devem começar as obras qual a ordem de investimentos no empreendimento e o que isso significa em termos de desenvolvimento ali para aquela região da Bahia Bom Dia Cristiane nossos ouvintes de Vitória da Conquista amigos da Bahia olha Cristiane de fato nessa viagem agora para a China o governador Jacques Wagner nos acompanhou esteve na comitiva da presidenta Dilma todo o tempo e nós assinamos eu inclusive estava presente assinei junto com ele como ministro da indústria e comércio o termo de compromisso o termo de protocolo de intenções entre essa empresa chinesa e o governo do estado da Bahia para a construção de uma planta de processamento de óleo de soja na cidade de Barreiras então isso aí já está assegurado vai acontecer é um investimento da ordem de 250 a 300 milhões de dólares não só na construção da planta mas também vai ser feita uma rede de logística aí eu não tenho certeza se vai ser uma pequena ferrovia ou se vai ser uma extensão de estrada que possibilita a ligação dessa planta com a rede ferroviária ou rodoviária já existente para facilitar o escoamento do produto eu acho que o impacto na região vai ser muito positivo a Bahia já tem uma produção significativa de soja os empresários que estão entrando não querem ser só eles não são só industriais eles têm toda uma expertise na produção agrícola também então vão incentivar muito e organizar muito a produção local em torno de técnicas mais apuradas para aumentar a produtividade e também fazer o esmagamento do produto e exportar já com valor agregado que é um dos grandes objetivos do governo brasileiro todo o tempo na negociação com a China foi esse nós não queremos exportar apenas produtos em estado bruto só o minério de ferro só o grão de soja não nós queremos agregar valor se pudermos vamos exportar o óleo de soja vamos exportar o óleo de soja já embalado para o mercado comercial e assim por diante nós podemos agregar muito valor a produção que hoje vai para a China em estado bruto e um exemplo é esse que o governador Jacques Wagner conseguiu na negociação trazendo essa empresa para montar a sua planta na região de barreiras vai ser com toda certeza um impacto muito positivo para o estado da Bahia como um todo e agora participando do programa Bom Dia Ministro a Rádio Educadora de Montes Claros Minas Gerais com Benedito Said Alô Benedito Bom Dia Bom Dia estou fazendo uma reportagem aqui numa fazenda experimental então vocês não se assustem com cantar de galo ou de pássaros Ministro Fernando Pimentel que conhece bem a Minas Gerais como este progresso e desenvolvimento nascidos com a aliança com a China podem beneficiar regiões ainda com IDH abaixo da linha de pobreza igual em alguns casos do Norte de Minas e Vale de Equitinhonha seria mais fácil aprender mandarim para transformar toda essa região com esses benefícios Bom Dia Benedito Bom Dia nossos ouvintes meus conterrâneos de Montes Claros uma alegria falar com vocês já estive na Rádio Educadora em Montes Claros mais de uma vez e sei do trabalho eficiente que é feito por vocês olha Benedito eu acho que o crescimento econômico do país com certeza beneficia todas as regiões mas tem um cuidado muito grande do governo como você mencionou com as regiões que tem o IDH mais baixo o índice de desenvolvimento humano mais baixo que ainda tem bolsões de pobreza e que merecem nosso cuidado nosso carinho Montes Claros como todos sabem está na área mineira da Sudene portanto é a área da Sudene e tem benefícios fiscais que podem ser utilizados pelas empresas que venham a se instalar no Brasil e que escolham essa região em função de benefícios fiscais há um esforço muito grande do governo brasileiro de elevar as empresas as novas empresas que estão chegando justamente para essas regiões que tem mais necessidade e com certeza não vai ser necessário aprender mandarim basta que a gente fale bem o português se puder falar um pouquinho de inglês para se comunicar com os chineses melhor ainda mas não há necessidade de aprender mandarim para nós nos aproveitarmos e nos beneficiarmos do investimento que vai chegar eu acho que Montes Claros já tem uma experiência grande na área química na área de fármacos temos uma indústria importante localizada aí tem uma experiência também já tivemos fábricas importantes de bicicletas a China tem experiência também nessa área então isso tudo pode ser aproveitado em prol da cidade da região do norte de Minas que é uma região que merece para mim particularmente merece muito carinho porque sou mineiro e tenho amigos e conhecidos queridos aí mas merece também do governo federal uma atenção muito grande porque é uma região importante para o Brasil companheiros radialistas de todo o país estão entrevistando do ministro do desenvolvimento indústria e comércio exterior Fernando Pimentel nosso convidado de hoje aqui no programa Bom Dia Ministro transmitido pela EBC Serviços e agora de Petrolina rádio emissora rural que está transmitindo o programa ao vivo a participação de Marcelo Damasceno Bom Dia Marcelo Bom Dia Bom Dia também ao ministro Fernando Pimentel que chega da China e as notícias nas principais revistas e jornais a mídia tem aplaudido como viagem muito exitosa da comitiva da presidenta Dilma Rousseff Ministro eu estou aqui em Petrolão Juazeiro e os nossos empresários aqui do agronegócio estão comemorando feitos assim dantescos da fruticultura irrigada as exportações de uva e de manga estão nesse instante aqui literalmente prazerosos com essas exportações e aí a nossa região é muito competitiva na balança comercial com essa cúpula dos BRICS o senhor acha que nós estamos preparados também com relação à indústria alguns profetas estão pregando aí o sucateamento da indústria Brasil afora pra essa região aqui nossa que envolve também Minas Gerais aqui o Vale do São Francisco o que o senhor pode ter como perspectiva diante dessa viagem à China Bom dia primeiro pra você aí Marcelo Damasceno pros nossos ouvintes da emissora rural de Petrolina como você falou a região importantíssima hoje no Brasil Petrolina Juazeiro toda essa região no agronegócio brasileiro e acho que é a indústria com certeza que corre menos risco e tem mais perspectivas de crescimento hoje no Brasil é justamente a do agronegócio especialmente nessa área da fruticultura que nós temos demonstrado ao longo do tempo uma competência extraordinária pra produzir produtos de excelente qualidade a preços muito baratos muito competitivos já exportamos exportamos pra Europa exportamos pro Oriente Médio em grande quantidade e vamos com certeza exportar também não só pra China você mencionou os BRICS é importante falar disso porque no curso da viagem nós tivemos dois dias de reuniões com os chefes de estado dos chamados BRICS o BRICS é um conjunto de países Brasil Rússia Índia Índia China e África do Sul e todos os cinco chefes de estado estavam lá e essa reunião dos BRICS foi também muito produtiva fizemos negociações bilaterais tanto com a Índia quanto com a Rússia e com a África do Sul eu acho que vamos avançar muito no comércio com esses três países além da China obviamente sobre a qual já falamos aqui bastante mas esses outros três países demonstraram também muito interesse em aprofundar as suas relações comerciais com o Brasil e o agronegócio especialmente volta a dizer a área de fruticultura com certeza vai ter uma relevância muito grande porque o produto brasileiro é bom de excelente qualidade já é conhecido já é respeitado já entrou em mercados exigentes como é o mercado europeu o próprio mercado americano e tem preço competitivo de maneira que os empresários nossos empresários do agronegócio que estão aí festejando uma boa safra podem se preparar porque vão exportar muito não só para a China mas também para os outros membros do chamado BRIC com toda certeza vai ser um sucesso essa participação do agronegócio no esforço exportador brasileiro no programa bom dia ministro a participação da rádio em confidência de Belo Horizonte com o Gustavo Abreu alô Gustavo bom dia olá Luciano bom dia bom dia ministro ministro os chineses tem feito investimentos diretos na exploração do minério de ferro minério de ferro em vários países inclusive no Brasil aqui em Minas Gerais é um exemplo disso eu gostaria de saber ministro como que o senhor avalia esses investimentos de que forma eles podem impactar a pauta de exportação do Brasil levando em consideração principalmente as negociações do preço do minério de ferro bom dia Gustavo uma alegria falar com você aí na minha Belo Horizonte a rádio em confidência dizer para você o seguinte na questão da produção de minério por empresas chinesas o governo tem uma novidade e eu acho uma novidade importante que todos os brasileiros e brasileiras devem saber porque ela tem a ver com a preservação da nossa soberania o governo da presidenta Dilma baixou uma instrução via a AGU Advocacia Geral da União limitando eu vou dizer claramente cerceando a venda de terra brasileira de terras no Brasil propriedade de terras no Brasil para empresas ou proprietários estrangeiros aí não é só chinês qualquer estrangeiro então hoje no Brasil nós estamos limitando impedindo a venda de terra de propriedades rurais ou de propriedades minerais no Brasil para estrangeiros essa é uma medida básica de defesa da nossa soberania nós não vamos e não podemos nenhum país do mundo pode permitir que empresas estrangeiras comprem terras jazidas e passem a operar no seu território de maneira autônoma de maneira independente da vontade do povo brasileiro da vontade do Estado Nacional então essa é uma medida que nos protege muito agora isso não impede que as empresas chinesas ou de outros países venham alugar uma jazida arrendar uma jazida e explorar aqui por um tempo limitado através de um instrumento de comodato ou de arrendamento fazer a exploração comercial dessa jazida o que elas não vão poder é ser donos da jazida ser donos da terra isso está vedado pela instrução recente da AGU pouca gente tomou conhecimento disso a imprensa comentou um pouco mas não foi devidamente divulgado eu acho que é uma informação importante para que todos os brasileiros e brasileiras saibam que o governo brasileiro está cuidando de proteger a nossa soberania não impede a exploração comercial que é bem vinda afinal de contas exportar minério hoje a Vale do Rio Doce já o faz e outras empresas brasileiras o fazem empresas estrangeiras também podem fazê-lo desde que o benefício venha para o Brasil fique no Brasil então no caso a exportação de minério gera divisas gera recursos cambiais para o Brasil isso não é mal isso é bom está ajudando a fazer uma balança comercial positiva o que nós não queremos é que o território brasileiro acabe ficando de posse de pessoas que não são brasileiras e isso nós não vamos permitir o governo tomou essa providência via AGU e eu acho que é hora da gente divulgar melhor essa iniciativa a favor da nossa soberania você está ouvindo o programa Bom Dia Ministro que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços vamos agora a Goiânia Rádio Jornal 820 AM com a participação de Kítia Oliveira Bom Dia Kítia Bom Dia Luciano Bom Dia Ministro Ministro Goiás é um dos estados que vai receber investimentos chineses uma fábrica de equipamentos de tecnologia da informação não só Goiás mas no Brasil de forma geral há escassez da mão de obra especializada na área eu gostaria de saber do senhor como que o Ministério pretende solucionar esse problema para garantir produção da empresa e atender o mercado Bom Dia Kítia Bom Dia ouvintes da Rádio Jornal aqui de Goiânia nossos vizinhos estão pertinho aqui no Distrito Federal dizer para você o seguinte Kítia de fato há previsão de instalação de uma planta industrial em Goiás de tecnologia da informação provavelmente tablets ou a fabricação de telefones celulares só antes de falar da sua pergunta chamar atenção para um ponto que às vezes as pessoas não sabem o Brasil hoje não produz nenhum centímetro quadrado de telas para esses aparelhos seja para os computadores para os tablets seja para os telefones celulares e nem as telas as grandes telas hoje que estão invadindo o mercado de televisão já não se usa mais televisores quase não se usa com tubos receptores agora são telas de LCD ou de plasma nenhum centímetro dessas telas é produzido no Brasil só esse segmento de telas gera uma importação portanto um prejuízo para nós de 7 bilhões de dólares por ano daí a importância de nós estarmos atraindo para o Brasil empresas que vão produzir esse tipo de componente vai nos reduzir muito a nossa importação desse componente e vai nos ajudar na balança comercial feito esse parênteses quero lhe dizer que há uma preocupação sim do governo em formar mão de obra qualificar mão de obra porque aí é uma mão de obra muito especializada provavelmente uma boa parte dela de nível superior então nós temos que qualificar mão de obra para poder fornecer contingente de trabalhadores para essas fábricas que virão que já estão vindo se instalar isso é num prazo de um ano e meio a dois anos então o governo está nesse momento terminando os preparativos para fazer o lançamento de um grande programa que é o Pronatec é um programa de profissionalização de mão de obra técnica eu não vou antecipar detalhes até porque não é da área do meu ministério tem a ver com a ciência e tecnologia e com o ministério da educação mas dentro de mais alguns dias provavelmente a própria presidenta vai anunciar para o país um novo programa um grande programa de formação e qualificação de mão de obra justamente para preparar o Brasil para receber esses investimentos na área de tecnologia de informação que como você disse muito bem vão demandar mão de obra especializada e nós precisamos estar atentos a isso e agora a participação do programa Bom Dia Ministro da Rádio Jangadeiro FM de Fortaleza, Ceará com o Alex Mineiro Alô Alex Bom Dia Bom Dia Luciano Bom Dia Ministro Bom Dia Ministro, milhares de lan houses estão na informalidade recentemente foi aprovada a regulamentação do funcionamento destes estabelecimentos o projeto que incentiva a legalização das lan houses ainda precisa ser votado no Senado antes de virar lei então com base neste assunto que avaliação o senhor faz deste projeto uma vez que os proprietários de lan houses deverão sair da informalidade e passar a se legalizar Bom Dia Alex Bom Dia nossos ouvintes aí de Fortaleza da Rádio Jangadeiro também é uma alegria falar com vocês você abordou um ponto muito importante Alex que é a existência dessas chamadas lan houses hoje espalhadas por todo o Brasil e que na meu juízo pelo menos na minha visão prestam um serviço muito relevante porque elas possibilitam o acesso às vezes de comunidades pobres de pessoas de baixa renda acesso à internet acesso a esse mundo de informações que circula hoje na rede na chamada rede de internet e a comunicação que se faz possível também através das redes sociais então a lan house tem um papel estratégico na disseminação da informação e vai continuar sendo assim por muito tempo até que as pessoas possam ter computadores em casa e o plano nacional de banda larga facilite o acesso à internet de todos os brasileiros e brasileiras as lan houses que são casas especializadas nisso vão ter ainda um papel muito relevante e muito importante é preciso portanto legalizá-las sim é preciso dar a elas um estatuto adequado é preciso trazer para formalidade esse tipo de empresário porque é um pequeno empresário e dar a ele condições de operar o seu negócio com segurança e continuar prestando o serviço que presta eu sou inteiramente a favor da legalização das lan houses acho que precisamos apressar essa votação no senado porque volto a dizer com o plano nacional de banda larga vai haver uma grande expansão desse serviço e com certeza formalizados legalizados devidamente estruturados esse é um novo nicho de empresários no Brasil que vai poder crescer que vai poder prosperar e prosperando com certeza trazer benefícios para aquelas comunidades aonde eles estão inseridos e agora direto de Belém do Pará da rádio Belém FM Antônio Carlos fala direto com o ministro do desenvolvimento indústria e comércio exterior Fernando Pimentel Alô Antônio Carlos bom dia bom dia a todos bom dia ministro é na rádio Belém FM agradeço pela participação com vocês mais uma vez ministro a nossa preocupação é nossa dúvida é saber que existe um dos projetos aí para os empreendedores empreendedores e o o que está desenvolvendo barreira em relação a isso são os apoios em relação ao governo do estado do município do federal para que possa abrir oportunidade para empréstimo e tal para algum incentivo para esses empreendedores o que você quer falar sobre isso ministro bom dia bom dia bom dia Antônio Carlos e nossos ouvintes da rádio Belém aí de Belém do Pará essa simpática cidade da região norte do país dizer para você o seguinte há todo um esforço do governo e voltamos a falar sobre ele falamos no início do programa no sentido de ajudar de legalizar de formalizar de dar apoio ao micro ao micro empreendedor ao empreendedor individual nós celebramos esse mês a marca de um milhão de brasileiros e brasileiras que se registraram como empreendedores individuais e são ocupações normalmente de autônomos eu me lembro que na apresentação foi passado foi mostrado um vídeo que mostrava um pipoqueiro do Rio de Janeiro que agora formalizado está fornecendo pipoca para Petrobras no Rio você imagina portanto que não é difícil que um pequeno um micro empreendedor ou empreendedora individual se torne fornecedor de uma grande estatal como é a Petrobras vendendo o seu produto a partir do momento em que ele se formalizou no programa empreendedor individual então há muitas iniciativas nesse sentido e agora a nossa presidenta está empenhada em garantir acesso às linhas de crédito a financiamentos para esses empreendedores vai ajudar muito aqueles que tem um pequeno salão de beleza ou uma costureira que tem um pequeno ateliê de costura um barbeiro um cabeleireiro enfim todos esses toda essa gama extensa de serviços que é prestada que é prestado nas comunidades brasileiras por esses bravos brasileiros e brasileiras que são empreendedores individuais que precisam do nosso apoio uma vez formalizados através do empreendedor do programa empreendedor individual podem ter acesso a linha de crédito e isso com certeza vai ajudar muito os seus negócios e vai ajudar muito o Brasil porque afinal de contas o país cresce como uma árvore ele não cresce do galho para baixo ele cresce da raiz para cima e a raiz são justamente essas pessoas esses nossos brasileiros e brasileiras que trabalham dia a dia para melhorar a sua vida e para prestar bons serviços às suas comunidades E agora no programa Bom Dia Ministro participação da Rádio Jornal 710 AM de Maceió Alagoas com Moreira da Silva Alô Moreira da Silva Bom Dia Bom Dia Luciano Bom Dia Ministro Fernando Pimentel Ministro recebo um abraço do povo de Alagoas Obrigado Ministro Fernando Pimentel com os investimentos oriundos da China que a Presidenta Dilma foi buscar o que o Estado de Alagoas pode esperar desses novos investimentos chineses Ministro Bom Dia Moreira Bom Dia ouvintes da Rádio Jornal nossos conterrâneos nossos amigos de Maceió de Alagoas Olha Moreira eu acho que os investimentos que virão vão beneficiar o país como um todo e com certeza Alagoas também terá o seu quinhão nessa grande expansão que vai haver Alagoas é um Estado que tem já uma tradição também no agronegócio muito forte na fruticultura eu acho que nós podemos nos beneficiar disso não falei porque não foi perguntado mas acho que vai haver um incremento muito grande também do turismo no Brasil e vai beneficiar o Nordeste como um todo por que eu estou dizendo isso porque na reunião dos BRICS houve uma menção também muito significativa dos ministros de comércio que estavam presentes tanto da China quanto da Rússia quanto da Índia quanto da África do Sul no sentido de nós também reforçarmos a corrente de turismo entre esses países para que os brasileiros possam conhecer as atrações turísticas desse país mas que também esses nossos amigos da Rússia da China da Índia e da África do Sul venham conhecer atrações turísticas do Brasil então programas de intercâmbio turístico entre esses países com certeza vão ser também implementados a partir desse aquecimento das relações comerciais proporcionado pela visita da presidenta Dilma a China e a reunião dos BRICS que foi logo em seguida da visita Ministro Fernando Pimentel para encerrar nesse finalzinho de programa gostaria que o senhor comentasse um pouco como é que a indústria brasileira pode competir com preços vamos dizer assim chineses e ainda mais com essa queda do dólar vamos dizer assim pois é olha essa é uma pergunta que nesse momento todos estamos nos fazendo nós temos um desafio muito grande o Brasil é um país que se qualificou hoje é uma das maiores economias do mundo está entre as 10 maiores economias do mundo está em franco crescimento mas tem um grande desafio nós temos que estar preparados para uma competição e aí é uma competição saudável salutar não é uma competição para prejudicar ninguém mas é uma competição com a economia internacional em que a China desponta como um grande produtor de manufaturados com custos muito baratos eu acho que a indústria brasileira tem condições de competir tem que ser dada a indústria eu acho não é a proteção excessiva mas condições de igualdade é isso que o ministério tem feito nas suas linhas de defesa comercial buscar afastar do mercado competidores que agem com deslealdade que praticam o comércio desleal irregular fora das normas da OMC mas garantido condição de igualdade nós podemos avançar na direção de oferecer também produtos brasileiros manufaturados com preços competitivos eu diria que no agronegócio nós temos grandes possibilidades na cadeia de produtos têxteis nós temos grandes possibilidades na cadeia de calçados e produtos de couro grandes possibilidades porque já há um histórico já há uma indústria que trabalha assim e também na indústria essa é mais complicada na indústria de máquinas mas também podemos aí avançar em alguns nichos mesmo em relação ao mercado asiático e competir em condições de igualdade não é fácil você mencionou o câmbio é um nesse momento ele nos dificulta mas isso está sendo enfrentado também pelo Ministério da Fazenda eu acho que nós temos que ser otimistas trabalhar usar as potencialidades do Brasil e explorar aquilo que nós temos de melhor que é o talento a garra a criatividade do trabalhador do povo brasileiro muito obrigado ministro por sua presença aqui no programa obrigado a você pela participação junto comigo aqui e obrigado aos nossos âncoras das rádios que fizeram perguntas acho que todas elas muito relevantes para que o brasileiro e a brasileira possa saber o nosso trabalho obrigado até a próxima nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Bom Dia Ministro que tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços hoje estivemos conversando com o ministro do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior Fernando Pimentel eu sou Luciano Seixas nós voltamos numa próxima oportunidade até lá